Bom dia galera! Estou aqui mais um dia Hoje eu estou de passageiro Eu vou falar uma coisa referente a fake news Você aí que gosta de De pôr vídeos Com publicações Ou em direta Em pessoas escritas Mensagens lá Fulana ou fulano Você é isso, você é aquilo Veja bem Facebook As redes sociais no Brasil Ela vai Dar um bloco em você Vai excluir sua publicação O governo Vai observar Vai ser auditada pelo governo E você pode ser preso Depende do que você pôr aí A sua fake news Que eles falam que é fake Mas não é só fake Mensagem de ódio Então fica a dica aí Você aí que não está esquentando muita cabeça Achando que essa fake news é só para o Lula e para o Bolsonaro Ou para os bolsonaristas Ou para os lulistas É para todo mundo É para todo mundo Qualquer mensagem de ódio Que foi escrita nessas redes sociais Ela vai ser bloqueada pela plataforma E depois o governo vai ver Vai ver o que você escreveu lá Você pode ir preso Fica a dica aí Por isso que estão querendo derrubar isso aí Vai ser como a Venezuela Outros países aí China Cuba Os caras até dão uma corda para você Ficar Falando Mensagens lá contra Depois ele te caça Tá No silêncio No silêncio da noite Tá bom gente Fica a dica aí então Vai ser mais ou menos isso aí É Então fica a dica aí Tamo junto aí Tchau Tchau